E aí galera no YouTube, beleza? Noi Lenkin, sejam bem-vindos a mais um vídeo pessoal E bom pessoal, hoje tamo aqui de volta pra mais um vídeo Galera, hoje a gente vai começar uma série muito legal no canal, galera Que o canal tava bastante tempo aí sem séries, né? A gente só tinha tipo alguns vídeos e tal Mas nunca alguma série fixa que a gente vai postar aqui, galera Vai sair toda semana, galera, dois episódios dessa série aqui Então eu espero que vocês curtam E dependendo do feedback, eu posso trazer até três ou quatro, tá? Vocês vão escolher aí E galera, hoje eu vim aqui com o episódio piloto pra tá apresentando pra vocês Falando como é que vai ser a série E galera, vai ser uma série muito legal aqui no servidor em DPVP Eu já vou explicar de começo aqui pra vocês que vai ser uma série de full PVP Então eu quero que todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui agora Entre no servidor, galera, pra tá participando Porque os primeiros inscritos que entrarem aqui no servidor Vai tá podendo entrar no meu clã que eu vou tá criando no segundo episódio dessa série Ou seja, se você entrar e falar comigo aqui que é meu inscrito quando eu tiver online Que eu vou tá jogando aqui direto É só você falar comigo que eu vou te botar no meu clã E você vai aparecer no segundo vídeo, tá ok? Então já entra e já começa a ficar forte Porque não vai ser qualquer um que vai entrar, galera Tem que ser muito forte aqui e tá equipado, tá? Então entra e já começa a se preparar pra entrar pro meu clã, beleza, galera? Olha só, tem uns caras aqui, ó, galera O cara aqui, ó Ele tá com a skin do sleeping, galera E ele tá voando Eita, enfim, né? Eu vou começar apresentando o servidor pra vocês, beleza? É um servidor de full PVP E, cara, o que eu mais gostei aqui quando eu entrei, galera Foi essa warp bem aqui, ó Essa warp loja negra, galera É muito legal, ó Quando você entra aqui, amigo Nossa, muito legal, velho Aqui você tem esse dragãozão aqui, bolado Que é o que, galera? Você clica aqui e você clica em resgatar almas Aqui você vai colocar a cabeça do cara que você matou Que vai dropar quando você mata E quando você tiver, tipo, as suas almas É só você vir aqui e resgatar pelos itens, tá ligado? É bem legal, tá? Eu já tenho alguns coins ali que eu comecei hoje Eu já tava dando minerado O que vocês estão ligados, galera? Aqui tem que sobreviver, né, velho? E olha, outra coisa Deixa eu mostrar aqui pra vocês Um negócio muito legal Warp keys E, galera, essa warp aqui é muito legal Porque toda vez que um jogador aqui normal Ativa um VIP do servidor Todo mundo que tá online no momento Acaba recebendo uma key Ou seja, o próprio cara ativa a key Olha, tem um inscrito aqui Olá Galera, toda vez que o próprio jogador ativa uma key aqui Ou seja, ele vai comprar o VIP dele Todo mundo que tá online vai acabar ganhando também Ou seja, cara, se você quiser comprar um VIP aqui do servidor Já já eu vou estar apresentando pra vocês esse sistema de cash Que é muito legal, beleza? Então, vamos lá Caso você esteja online e alguém compra Tipo, comprar um VIP e ativar aqui Já vem aqui, beleza? E já, tipo, pega o seu kitzinho Porque é muito legal Galera, esse aqui é um mundo VIP customizado Só pra quem é VIP Ou seja, se você quiser comprar o seu VIP O que você faz, galera? Aqui não é um servidor que, tipo, você chega E você compra o seu VIP, galera Aqui você faz o seu preço Basicamente é isso Mais ou menos assim, galera Aqui no servidor tem um sistema de cash Onde um cash é igual a um real Ou seja, você vai, tipo, trocar o dinheiro real aqui no mundo, tá ligado? Aí você troca pelo dinheiro aqui no servidor Que você pode estar comprando coisas Não entendeu? Eu vou te explicar aqui Você entra aqui na barra shop E aqui você vai estar podendo ver aqui os seus itens, tá? Por exemplo, vamos supor que você quer uma caixa misteriosa Você pode comprar com um cash Se você quiser o VIP também Olha só que legal Aqui você tem o VIP Enderman Aqui você tem o grupo Wither, né? Que é o VIP E o Dragon também Isso tudo aqui, tá ok? Eterno E tem mensal também Caso você queira É bem legal porque, por exemplo O preço dele aqui é 5 de cash Vocês estão vendo ali embaixo Então, por exemplo Com 5 reais você já consegue comprar um VIP Tá vendo, cara? É muito legal isso Entendeu? Então você também não pode estar comprando só VIP Você também pode ver aqui Itens exclusivos Você pode estar comprando spawner Dinheiro E ainda armadura Que é muito legal Beleza, galera? Eu vou aqui então Começar o episódio piloto, galera Eu já vou querer ir lá nas minas Então já vamos aqui, galera Começar, tá? Ele tem várias minas diferentes Mas aqui, tipo Dá pra gente começar aqui Por enquanto É essa aqui normal E já tem bastante gente minerando Eu vou ali por cima Porque é melhor Galera, o bacana aqui do servidor Enquanto você está minerando Você pode ganhar dinheiro De 3 formas diferentes Tá ok? E também tem uma coisa bem legal Que, tipo Você vai minerando aqui Deixa eu botar isso aqui pra cá O item não dropa Tá ligado? É bem melhor Porque, tipo Ele vai te dando O item Tá ligado? Já entra no seu inventário Porque, por exemplo É ruim, né, galera? Quando, tipo Tem alguém lá minerando Aí vai e passa Você rouba Tá ligado? Então É meio chato, né? Então aqui, ó O legal é que já vem pro seu inventário Direto, beleza? E quando você chegar aqui, ó Pou! A gente pula aqui E pode vender os nossos itens, tá? E vocês podem ver ali Que meu dinheiro tá subindo Então já foi pra 715, mano Vocês estão ligados? Tá? E olha só que legal Quando você tá minerando aqui Tem uma porcentagem, tá? Se você tiver bastante sorte Você pode estar conseguindo Aí, tipo Um olho do dragão Com esse olho de dragão Que eu não consegui, né? Mas se você tiver sorte Você vai tá minerando Vai conseguir Deixa eu dar uma vendência aqui até Você pode vender E conseguir 400 Que aqui no servidor Pode parecer que não é Mas é bastante dinheiro Beleza, galera? E ainda, galera Vocês lembram que eu falei Que só minerando Tem como você conseguir dinheiro De 3 formas? Então É você minerando Aí você vem e vende Essa é uma forma A outra forma, galera É se você conseguir O olho aqui, entendeu? Cara Se você consegue Esse olho aqui E vende Você já consegue bastante dinheiro E a outra forma Tem até alguns inscritos aqui Que já começaram no servidor E vamos fazer assim, galera Pra apresentar A terceira forma pra vocês Eu vou apresentar No segundo episódio Que é a forma de empregos, galera Então Eu vou pensar bastante, pô Porque se você der barra empregos Você pode escolher O emprego, tá ligado? Que você pode, tipo Você pode receber, tipo 1430 coins A cada 150 mineros Que você quebra Ou seja, você tá aqui minerando Tal Quebrou 150 Já cai automaticamente 1430 de money Aqui pra você, tá ligado? Que é muito dinheiro Beleza, galera? Então Entrem aqui E escolham seus Seus empregos Eu não vou Ó, eu tenho até uma buga Nossa, velho Tô invisível Olha que legal, galera Tá só o machado voando aqui, né? E galera Eu vou tá escolhendo O meu emprego No segundo episódio, tá? Eu vou tá pesquisando aqui Qual que é o melhor Beleza? Então É nóis Eu tô aqui Só com Eu sou um machado flutuante agora Mas então, pessoal Eu vou deixando esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo E tenham entendido o recado Que é pra todo mundo entrar Pra vir jogar comigo E também Já vim ficando forte aqui Porque eu só vou recrutar os mais fortes Então Entra, galera E se você quiser comprar um VIP também O site do servidor Tá aqui na descrição Beleza? Então é nóis Então Deixa o like pra eu saber Se vocês estão mesmo gostando dessa série Tá ok? Que eu vou tá trazendo mais vídeos pra vocês Como eu falei Dois vídeos por semana dessa série E se vocês gostarem muito Se tiver muita gente jogando aqui comigo Eu trago três ou quatro E faço várias live streams aqui pra vocês Beleza, galera? Então é nóis Valeu por ter assistido o vídeo até aqui Me sigam nas minhas redes sociais Tá aqui Tudo aqui embaixo na descrição Eu espero vocês aqui no servidor Até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti